Se acaso você chegasse, o meu xoto encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha corajãozinho de trocar nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, pra beira de um regalo, de um bosque de ouro De dia me lava a roupa, de noite me beza a boca, e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse, o meu xoto encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha corajãozinho de trocar toda nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu barraco, pra beira de um regalo, de um bosque de ouro De dia me abençoe a boca, e assim nós vamos vivendo de amor Se acaso você chegasse, o meu xoto encontrasse aquela mulher que você gostou Será que tinha corajãozinho de trocar toda nossa amizade por ela que já me abandonou? Eu falo porque esta dona já mora no meu, pra beira de um regalo, de um bosque de ouro Eu falo porque esta dona já mora e se venceram de um jovem fé A seu epara de um regalo, a sua lata geme aride por ela que já mora no seu É pra virar, mas tô encaradado Fiz perto Quérsim te pegar, fica, aí gente não acaba Fiz esse acabado, eu vou viajar Que daqui eu ki eu entro a craze Aquela mulher Pra que com sei tu estou Será que significa só dar acreditar ? Eu quero pra lá te dar Uma mulher que já é pra me da da mont Irish Vamos ver essa nuối, uma tampona Uma mulher que virou Fala, 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 fala. Fala, 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 fala.